Jaca Cedês, o mural da Bahia Foi o meu pai que me quis assim De matelar e rapariguerim A minha fama agora aumentou Eu vou votar no doutor Foi o meu pai que me quis assim De rapariguerim A minha fama agora aumentou Vai, aonde eu sei Uma sobe do meu lado Sou plebózinha falada Aonde eu chego tem amor O doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de Palpatina Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de Palpatina Foi o meu pai que me quis assim De matelar e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Filho do doutor Aonde eu chego tem amor Aonde eu chego tem amor O doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de Palpatina Balança até cima Oh só quem Deixa eu dizer assim Entrei na rua dela com meu carro rebassado O som do Tô com o Tô com a tonto Quando o Tô com o Tô com o Tonto Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E saiu Ela foi sem Ela aceitou Convite A gente caiu na barra Desgarrada de vinho Me tomou mal intencionada Falou que é no banheiro E do nada Ela sumiu Vamos andar com o outro Perna Ela se diz Está roxeta, pode crer, está roxeta, não estou nem vendo, pode crer. Diz, de mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. Entrei na rua dela com meu carro rebassado, o som do porta-mala tocando que está quebrado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta do cinema e só nem ela vai sair. Ela aceitou o convite, a gente saiu da barra. Está roxeta, não estou nem vendo, pode crer. Está roxeta, não estou nem vendo. Diz, de mulher, o coração que é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo. Meu delegado presente aqui, fazia tempo que não lhe vi, rapaz. Um abração, tchau. Quem foi que falou que eu tinha parado, que eu tinha acabado, que eu ando sumido e ultrapassado? Eu peguei a estrada, eu pus e dei de um pé. Quem foi que falou que eu tô esquecido, tô fora de moda? O que vem de baixo, não dói, não me incomoda. Eu tenho dois comigo, nem deu, eu tenho fé. Vai, vai! Diz, 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 vai! Uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E manda mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E decido Você vai acabar com a minha vida Diz, 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 diz O valor do mundo vai Por cima de uma moda Jaca Cedês Paga mais uma cerveja Se não tem saideira E a cor na poteira A cor na poteira Por cima de uma moda Uma cerveja Se não tem saideira Nas cachaça sobre a mesa Eu tô te ligando Deu bisco no paredão Te manda mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E decido Você vai acabar com a minha vida Vai, vai, vai Alô, dono do bar Você vai numa moda Desce mais uma cerveja Desce mais uma cervejara Se só tem saideira Pra escaçar Alô, Fábio Druta Daniela Edições, gravando ao crime Alô, Reg Ela tentou usar a roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou discordar aonde ela errou Ela errou, quando o bebês não arrebiou Quando o abraço dela não me caçou O erro dela é não ser você E ela guarde-me com medo em você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase é tipo de bola Canta aí comigo assim, vai, vai, vai Tá decorando a casa dele Não vai desagrecer É uma minha e outra dele Se tem uma verdade em você Tá decorando a casa dele Não vai desagrecer É uma minha e outra dele E ela tentou Usar a roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou discordar aonde ela errou Ela errou Quando o bebê se não arrebiou Quando o abraço dela não me caçou O erro dela é não ser você E ela pode me comer, nem você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase é tipo de bola Daquilo até Martins Diz Tá envelhando a casa dele Não vai desagrecer É uma minha e outra dele Se Deus me ajudar eu sei Tá envelhando a casa dele Não vai desagrecer É uma minha e outra dele Hélio dos Teclados Se vai eu sei Não vai desagrecer Não vai desagrecer Bora só Não vai desagrecer Vem desculpe vir aqui desse jeito De cama e salada Embora é pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Sua filha me deixou de dizer O que ela nos fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não aceito Canta aí comigo vai Dona Maria Vai me desculpando Essa menina é minha efe Ele voltará se Deus quiser O doutor vai rodar porque o povo quer Ele voltará se Deus quiser O doutor vai rodar porque o povo quer Assim Que medo foi esse? Foi um medo viu? Vamos assim Vem E tira, 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 tira o verso Bye Ele voltará se Deus quiser O doutor vai rodar porque o povo quer Ele voltará se Deus quiser O doutor vai rodar porque o povo quer Bye Simbora Simbora, bora Apaga a luz e vem deitar Encontra a raiva em minha boca E você sabe que não fica no meu É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Diz, pra que brigar Se a gente não tá com a beijo Tá dentro desse desespero Se você sabe que não traga Você desfaz a mala e bota tudo Paredão do vovô E tem esse rosto Indo ao meu soro Apaga a luz e vem deitar Se não me larga a gente vai dar assim de amar Apaga a luz e vem deitar Encontra a raiva em minha boca E você sabe que não fica no meu É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Escontra a raiva em minha boca E você sabe que não fica no meu É mais amor e menos roupa J.C.B. O Moral da Bahia Diz, vai, vai Jogueiro Se desespero E você sabe que não traga Você desfaz a mala e bota tudo pro lugar Limpe esse rosto E engole o sono Apaga a luz e vem deitar Se humilha a gente vai dar assim de amar Apaga a luz e vem deitar Escontra a raiva em minha boca E você sabe que não fica no meu É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Escontra a raiva em minha boca E você sabe que não fica no meu É mais amor e menos roupa Oh, só que Bora, Forra Azar! Forra Azar! Forra Azar! Olha de mim eu saí de novo, tá junto com o seu povo Fazendo porrelo e porro, é, é isso que ele vai ver E olha nós aí de novo, cantando com o meu povo Cantando porrelo e porro, foi Deus quem quis assim É isso que ele vai ver Quem foi que disse que eu tinha parado Que eu tava agravado, que eu não ia vencer Quem foi que disse que eu tava derrotado Que eu tinha terminado e que não ia me ver E eu tenho um danço que eu não queria Que faz a minha alegria e que faz o excedor E o povo nunca me deixou só Sai da frente menino, deixa eu cantar meu forró O povo nunca me deixou só Sai da frente menino, deixa eu cantar meu forró E diz, e olha ela aí de novo Cantando porrelo e porro Cantando porrelo e porro, foi Deus quem quis assim Cantando porrelo e porro, foi Deus quem quis assim O sol quente, Flavinho 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 Flavinho O sol quente, Flavinho O sol quente, Flavinho O sol quente, Flavinho Flavinho O sol quente, Flavinho O sol quente, Flavinho Saia no passo da ema. Todo o arroba do mané, Vai tampando com burra variga. Todo o arroba, Tosse dançar, Minha sabora, Bota o burro balançar. Dança, 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 Maraninha, E já é a dança da garra e quinta. Dança, 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 Maraninha, Bora porra usar, Bora porra usar, Agora vai, Istio! Meu perco sonista aí, Saia nojo. Você foi A pior Inquenina Vai, vai, vai! Din, din, você mora no meu coração, O tempo todo em ninguém sabe em minhas mãos, Vai, vai, sai, quando quiser, E fazer o que der e vier, Paredão no voo, Desse, despejada do meu coração, Vai morar no meu coração, Vai morar no meu coração, Cadê as meninas do Paredão vovô? Você foi Você foi Da minha vida Oh, me sai da frente, mulher Inquenina Paredão no vovô e as meninas aí Paredão no vovô e as meninas, A pior Em toda a tua irmada, Bah, bah, bah! Claro que caiu! Simbora, bora, simbomingo lá Bora pra arrasar O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Fábio Bundo, Otávio Smith O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Chegou lá no escudo, o todo sai rolando, acabou se mandando do primeiro carro Saiu na proteína de uma companhia, manda em alta, aqui o todo vai A vela grita, vem mandada, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é Tânia de sonho Ô, Mitinha, presta atenção no pé do sonho Bora, bora assim comigo, vai, vai, vai O negócio tá bom aí Dá pra ver de longe que tem majejada A poeira sobe, você pode instalar Olha pra todo lado, tem boque de sapéu Tem loura e tem uma mina, usado de mel Vaqueiro bebendo o cavalo salado A mulherada grita, dá para ir bancada Bebendo whisky e cerveja E o vaqueiro, ela na peça do seu cabaladão Quando será na volta, já derruba a loução A tinta é vaquejada, assim é meu servidor E o vaqueiro, ela na peça do seu cabaladão Quando será na volta, já derruba a loução Assim é o vaquejada, assim, bora pra rodar Dá pra ver de longe que tem majejada A poeira sobe, você pode instalar Com o lâmpada do lado, tem boque de sapéu Tem loura e tem uma mina, usado de mel Vaqueiro bebendo o cavalo salado A mulherada grita, dá para ir bancada Bebendo whisky e cerveja se vale E o vaqueiro, ela na peça do seu cabaladão Quando será na volta, já derruba a loução Assim é meu servidor E o vaqueiro, ela na peça do seu cabaladão Quando será na volta, já derruba a loução Assim é a vaquejada, assim é meu servidor Oh, só o que é? Simana, bora, 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 zá Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tô mal vergonha nessa cara Você não vale a consideração Não lembrar que não ia vai ter Tem que virar o meu pé E agora só não abertence a você Bora balançar, vai Porque da minha vida você não merece saber Canta aí! Mas e o teu? Lá pra cedo é quatro da manhã Eu não vou pegar, tá? Eu já vivi demais Faço o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o teu telefone voltar Abraço o teu banco da manhã Eu não vou pegar Eu já vivi demais Faço o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Oh, simbora, bora, 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 bora Minha champona Eu não vou pegar, bora, 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 bora E no meu peito ela pode alucinar Minha champona Eu não vou pegar, bora, 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 bora E no meu peito ela pode alucinar Mas no galitão e o fogo sanguendo E quem não tava bebo Eu tava querendo Não me atenda nenhuma vez Eu já te dizendo Não me atenda nenhuma vez Quando tu balanças Dá uma na minha Quando tu balanças Eu tô, 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 tô rodando Dá uma na minha Quando tu balanças E dá uma na minha Ei, caralho, meu Bora, ciraúna Simbora, simbomingo, bora Olha aí no forração Bora, rapaz, vai pegar Arrudeia Porró de Elia da Zinosa Vai dar bebida pro roqueiro Que o roqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr, quer correr Quer correr, quer correr Porró de Elia da Zinosa Vai dar bebida pro roqueiro Que o roqueiro quer beber, quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr, quer correr Quer correr, quer correr Quer correr, quer correr, quer correr Até o dia garear O litro de um que o seu tô levando É de graça É 5H chuveira pra boca Não é nada Outro na vaquecada Vai colar no rimanteiro Paredão pra carinha Olha a barra de faqueiro O litro de um que o seu tô levando É 5H chuveira pra boca Não é nada Outro na vaquecada Vai colar Olha a barra de faqueiro Paredão pra carinha Olha a barra de faqueiro O salque Ah, o litro de um que o seu tô levando É de graça É 5H chuveira pra boca Pra mulherada Pôs na vaquecada Vai colar no rimanteiro Paredão pra carinha Olha a barra de faqueiro O litro de um que o seu tô levando É de graça É de graça O monteiro de Aranona Na vaquecada Vai colar no rimanteiro Paredão pra carinha Olha a barra de faqueiro Acima de dentro Tá com saudade do forrozinho É de graça Só sei tocar o vinho bonito enralando os dedos Minha sanfona bota o forro pra dançar O meu forró é balançado, é swingado Não tenho medo do meu teclado atrasar Só sei tocar o vinho bonito enralando os dedos Minha sanfona bota o forro pra dançar O meu forró é swingado, é balançado Não tenho medo do meu teclado atrasar Só sei tocar o vinho bonito enralando os dedos Minha sanfona bota o forro pra dançar O meu forró é balançado, é swingado Não tenho medo do meu teclado atrasar Hoje tem muito é um escravo desocupado Com os dedos no teclado, fiz de que tá a tocar Vai na rodada, tá tocando, é um playback Uma hora ele se esquece, quem o que sou vai parar Aí pra frente tem uma rapunha danada O povo já dá uma vaia pro Dudu de para dançar A mesma dúvida volta ralado com medo Eu sei que o meu conselho vai aprender Operador de playback, operador de playback Toque ao vinho que o povo não merece Operador de playback, operador de playback Vai tocar ao vinho que o povo não merece O povo não merece Maredão do vovô tá aqui comigo Eu disse chama a moreninha pra dançar Chama a moreninha pra dançar Chama a moreninha pra dançar Pega ela de jeito e chama ela pra dançar Chama a moreninha pra dançar Chama a moreninha pra dançar Chama a moreninha pra dançar Pega ela de jeito e bota ela pra dançar Olha o rebolado, rebolado dela 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 Alô, Felipe Lários Alô, velhador Neto, velhador, velhador Aonde foi parar No seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndrome Será que tem como uma moça gritar? Territar a bomba dos faredes sem ouvido Era pra se esconder Mas aqui não é mais Vamos acordar esse emprego Fazer em merda pro povo Enquanto o agente A gente faz amor Gostou de novo Vamos acordar esse emprego Fazer em merda pro povo Enquanto o agente A gente faz amor Gostou de novo Hélio dos teclados Os dedos de ouro do nordeste Diz aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndrome Será que tem como almoçar? Sem gritar a bomba dos faredes sem ouvido Era pra se esconder Mas aqui não é mais Vamos acordar esse emprego Fazer em merda pro povo Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor Vamos acordar esse emprego Vamos acordar esse emprego Fazer em merda pro povo Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor Gostou de novo O sol quente Mitrinha, deixa com nós